A Procuradoria da Mulher realizou reunião no último dia 4 de novembro para discutir os 16 dias de ativismo, evento que acontecerá na cidade pelo fim da violência contra a mulher. A vereadora, professora Marisa de Sá, do PT, falou sobre a programação. Nós não fechamos ainda 100%, mas a gente tem estudando uma proposta de passar um documentário, que é um filme chamado Um Dia para Ser Feliz, que retrata a realidade das escolas no Brasil inteiro, nos seus diferentes olhares. Ele mostra a visão do aluno, a visão do professor, a visão do diretor, da diretora da escola. E ele também, ele faz, ele mostra o adolescente, o nosso adolescente, como que ele é, como que é o menino que estuda na escola, a menina que estuda na escola particular. Quais são as angústias, os desejos, os sonhos? E aquele que está na periferia? Então é um filme bem interessante, mas a gente está aberto às sugestões, nós estamos debatendo também, tanto na Procuradoria da Mulher, quanto com as companheiras do Conselho da Mulher da cidade. Veio o representante do Conselho de Saúde, veio o representante da Coordenadoria da Mulher. E a ideia é a gente fazer, neste mês de novembro, o filme, que é uma atividade que a gente tem feito todos os meses, na Procuradoria da Mulher, e fazer audiência pública no dia 10 de dezembro, convidando diversos setores da sociedade, o jurídico, a segurança, a prefeitura, a coordenadoria, o Conselho da Mulher. Fazer uma grande audiência pública para a gente discutir a questão dos 16 dias do ativismo e com esse foco de combate à violência à mulher e de que serviços, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade na sociedade.